Quando você menos espera, pronto. Fizeram um perfil fake meu no WhatsApp. É isso mesmo. Estão se passando por mim para vender vacinas contra a Covid-19. Um absurdo total. Por favor, se você identificar esse perfil usando meu nome, pode bloquear. Eu jamais me prestaria esse papel repugnante, abjeto, baixo. Realmente eu não sei o que mais me surpreende. O ato criminoso de alguém se passar por mim em uma rede social, ou a pessoa ter coragem, um pulso ilânime desse ter coragem de comercializar vacina no meio dessa pandemia. É triste demais. Quem se depara com esse perfil fake pode mandar uma mensagem aqui no Instagram. Principalmente vocês, secretários municipais de saúde, que estão sendo contatados. As providências cabíveis serão tomadas. E todas as consequências para o autor desse crime, desse marginal, virão. Isso não passará em público. Isso não passará em público.